Oi gente, o Sessão de Notícias Destaques do Dia chega até você para mostrar os assuntos que foram debatidos na sessão de quarta-feira. Hoje teve Tribuna Livre com os representantes do CVV Caxias, que é o Centro de Valorização à Vida. Olha só! Os 20 minutos foram divididos entre os voluntários do CVV, José Teodoro e João Erni. Usaram espaço para alertar sobre a importância de falar sobre o suicídio de forma responsável e pedagógica, para assim trabalhar a prevenção. O Centro de Valorização à Vida completa 60 anos em 2022. É uma entidade que escuta as pessoas sem julgamento. Os atendimentos realizados em todo o Brasil chegam a 3 milhões por ano, com 4 mil voluntários. A ligação pelo 188 é gratuita. O suicídio é um problema social e de saúde pública. O Brasil registra a cada 45 minutos uma morte por suicídio. No mundo, é uma a cada 40 segundos. Os voluntários de Caxias destacaram que é preciso desconstruir os tabus que envolvem o tema e ter mais atenção com as pessoas que podem estar em sofrimento. Quem abriu o grande expediente foi o parlamentar do PSB, Wagner Petri. Falou sobre um projeto de lei protocolado na semana passada em que institui o Banco do Brinquedo e do Livro. Uma iniciativa semelhante aos outros bancos que já existem no município, como o Banco do Vestuário e o de Alimentos. O objetivo é ter um local que concentra a arrecadação desses materiais para então distribuir nas ações sociais que ocorrem nas comunidades de Caxias do Sul. O projeto, em breve, vai tramitar na casa. O vereador líder do governo, o Mircadori, destacou a iniciativa da Prefeitura que anunciou a redução da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, para as empresas que investirem em inovação. O parlamentar também falou com muita satisfação sobre a retomada das atividades que contribuem para a economia do município, como, por exemplo, a Feira de Inovação Industrial, a Mercopar, que ocorreu no município na semana passada. Já a vereadora do PT, Estela Ballardin, destacou a iniciativa de uma cooperativa local de trabalhadores de aplicativos que prestam serviço de transporte. Falou sobre a precariedade do trabalho dos motoristas dos aplicativos de empresas multinacionais. A parlamentar elogiou a cooperativa que distribui de forma justa os valores arrecadados com as corridas e que promove renda para muitas famílias, além de contribuir com o município. O PT-bista vereador Clóvis de Oliveira, o Xuxa, usou o grande expediente de forma remota. Falou sobre a preocupação com o número de trabalhadores informais que cresceram durante a pandemia. Fez destaque aos recicladores informais que estão aumentando nas comunidades. Pediu ao poder público que estabeleça diálogo para que esses trabalhadores possam sair da clandestinidade. Música 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 Música